Eu vou na página popular e eu só vejo tal de amicillom, uma escama só de peixe, o que é isso? Até agora eu nem entendi o que significa escama só de peixe. Daí eu fui lá dar uma fuçada, né, gente? Ai, eu morri de rir, gente. A pessoa come hambúrguer pela primeira vez, parece que tá indo pra lua, anda de avião pela primeira vez, faz aquele escândalo, parece que alguém tá morrendo. Menino pobre quando come um hambúrguer, uma pizza e anda na primeira vez de avião. E ainda faz um escândalo só por causa disso. Queridinha, disfarça, meu amor, porque já tá passando vergonha, hein? Fica quietinha, queridinha. Ela conseguiu uma pessoa pra patrocinar a carreira dela, né? Uma pessoa que só quer pegar carona na fama, no sucesso alheio. Conseguiu uma pessoa pra patrocinar o hambúrguer, o avião. Agora só falta achar um dentista pra consertar os dentes dela. Já pensou? Eu acho que quando ela conseguir um dentista também pra consertar os dentes, vai escrever outro textão escandaloso. Por isso que muitos eventos que eu vou, o pobre não entra. Sabe por quê? Porque tem certos pobres que não têm educação, e não têm classe, não têm maneiras, e são chatas, são joadas. Escama só de piranha. E eu não sei se vocês repararam, mas toda vez que um cantor, um ator ou uma pessoa está na mídia, tá essa pessoa atrás, tentando pegar carona no sucesso da outra. Toda vez acontece a mesma coisa. E não é só uma pessoa, não. Aquele maquiador é o Agostinho, aquela Camila Uckers é outra, aquela Anitta. Toda vez que uma pessoa está bombando, fazendo sucesso, eles estão lá, querendo pegar carona na fama das pessoas. Toda vez. Pode reparar. Esses cantores que começam são assim, que é da onde humilde, que ama os fãs, que ai, consegui comer hambúrguer, consegui andar de avião. Ai, daqui uns meses, tá lá, tratando os fãs mal, humilhando eles, chamando de... E esse povo também que não tem o que fazer. Toda vez que uma pessoa está na mídia, o povo fica lá em cima, babando o ovo, enchendo o saco. Ai, gente, ignora, ignora, querida, ignora!